Ensinar algo pra vocês, eu falei na quinta-feira no culto de ensino Mesmo que a sua oferta seja via PIX ou transferência Quando a salva passar assim por vocês e faz Jesus abençoa tua casa Quando a gente tiver mais tempo eu explico pra vocês a importância disso Mas você vai, eu sempre oferto via PIX Mas sempre que a salva passa, Senhor abençoa tua casa Então estenda sua mão pra cá Pai, a tua palavra diz que o Senhor Dá pão ao que tem fome, semente ao que semeia Que nunca falte providência tua na vida de cada um dos meus irmãos Abençoa, meu Deus, o teu povo Fortalece eles e faz o teu povo testemunhar das tuas maravilhas e da tua grandeza No nome de Jesus, a igreja diz Aleluia Pastor Chico Chagas Aleluia Agora voltou Aleluia Não, pera Olha aí Estenda sua mão pra cá, querido Pai, no nome de Jesus Queremos pedir mais uma vez A tua bênção pra o nosso pastor Usa ele, Senhor, de maneira poderosa Usa ele, meu Deus, para trazer uma palavra ao nosso coração Senhor, abre os ouvidos do nosso coração Pra que a gente entenda o que o Senhor vai falar com a gente Obrigado pela vida do nosso pastor Abençoa ele, em nome de Jesus A igreja diz Aleluia Pai do Senhor, igreja Amados, hoje eu vou Falar um pouco de história pra gente poder pregar essa palavra Porque nós já pregamos muito essa palavra E todo crente já ouviu muito Sobre a mulher samaritana E aquela passagem bíblica que diz que necessário era Jesus passar em Samaria A gente precisa entender porque que era necessário Jesus passar em Samaria Talvez você não viva isso na sua vida Mas existem uma grande quantidade de pessoas crentes Que se acham indignas Ou que alguém disse pra elas que elas são indignas do amor de Deus Pessoas que não participam de Santa Ceia Pessoas que não são batizadas Pessoas que vai na igreja por amor a Cristo Mas os religiosos presos a sua religiosidade E as tradições Eles fazem com que essas pessoas se sintam menos prezadas E essa mulher Ela tem uma particularidade muito grande na vida dela Quando Jesus foi atrás dela Deus estava exatamente mostrando para cada um de nós Naqueles dias E em todos os dias da história da humanidade Que Deus não despreza ninguém Que Deus não faz acepção de pessoas Qual era o contexto Estou após passar por alguns reis Israel do norte Foi invadido pelo império assírio Que era o império mais poderoso da terra naquela época E era costume dos reis daquela época Quando eles conquistavam o país Eles tiravam as pessoas mais influentes daquele país As pessoas que eram formadoras de opinião Por isso que você vê Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel Fazendo parte da cúpula governamental Porque eles eram estudados Eram pessoas que tinham espírito de liderança Então eles tiravam essas pessoas importantes E mandavam para outros países Ou mesmo para servir no reinado deles Mais longe da sua terra Para que não influenciasse uma revolução Entre os conquistados Que passaram a ser escravos E essa mulher Ela viveu isso Nos seus dias O império assírio Assírio invadiu Israel do norte Dominou Israel do norte Das dez tribos que formavam o império assírio Depois do governo de Salomão Israel foi dividido Então o norte Ficou sendo uma região com dez tribos E o sul com duas tribos Ela fazia parte do Israel do norte E ali naquela região Eles traziam povos de outros países Que eles tinham conquistado Além dos próprios assírios E mandavam habitar Israel Faziam isso em todas as nações Então havia uma mixigenação Uma mistura E o judeu com as suas tradições Não aceitava essa mistura E homens assírios E de outras nações Se casavam com mulheres israelitas E homens israelitas Se casavam com mulheres assírias Ou de outras nações Pessoas que adoravam outros deuses E criou-se então Esse nome samaritano Não só por causa de Samaria Mas era para distinguir Por isso que Jesus Cristo Fala na parábola do bom samaritano Que o bom samaritano Foi quem acolheu a pessoa ferida Jogada na estrada Por isso que Jesus Falou do samaritano em alguns momentos Porque eles eram muito desprezados Como também os cobradores De impostos da época Os publicanos E Jesus Vai até Samaria Para encontrar aquela mulher Lá no poço de Jacó Na viagem que fizemos em Israel Em junho do ano passado Nós estivemos no poço de Jacó É um poço de 40 metros De profundidade De água doce Potável Da melhor qualidade E até hoje Jorra água Lá o pessoal Bebe água daquele poço Existe uma igreja Ortodoxa Católica ortodoxa Onde existe O poço Dentro da igreja E é um dos lugares Mais visitados de Israel Interessante meus irmãos Que se você for olhar A distância entre Jerusalém E o poço de Jacó Dá exatamente 193 quilômetros Jesus Andou a pé 193 quilômetros Para encontrar aquela mulher E hoje Eu estou aqui para dizer Que Jesus Hoje marcou Encontro com você aqui Não sei quantos quilômetros Você veio da sua casa Até aqui Não sei se você Veio a pé De Uber No seu carro Na sua moto Mas você não veio Porque você escreve Quis vir aqui Você veio porque Jesus te trouxe até aqui Para falar o seu coração Assim como naquele dia Ele foi atrás Da mulher samaritana Para falar o coração dela Hoje Ele marcou esse encontro Com cada um de nós Para falar o nosso coração Aquela mulher Ela tinha muitas razões Para não receber A visita De um rabi De um mestre Ainda mais Sendo ele Judeu do sul Por quê? Porque aquela mulher Já tinha tido Cinco maridos E agora o marido Que ela tinha Não era o homem dela Então ela tinha Uma vida Completamente errada Para aqueles dias Até para os dias De hoje Seria muito censurado Com toda a modernidade Muitas pessoas Apedrejariam a mulher Com esse histórico De vida E aquela mulher Porque o que é O que é pá O que pá Para os judeus É como eles Dizendo Acima de mim Está Deus É uma consideração Que eles têm Pelo poder de Deus Sobre a vida deles Então se você Então se você está Sem o que pá Ou que pá Como querem Eles entendem Que você Não tem Deus Como superior A você Os judeus Ele é muito Seletivo E aquela mulher Ela nem pensava Em judeu do sul Porque eles Não andavam Nas terras Samaritanas Mas o próprio Povo de Samaria Não queria Negócio com ela Era uma mulher Que vivia Mais da sociedade Da época A Bíblia vai dizer Que ela foi Ao Poço de Jacó À sexta hora Era meio dia Porque naquela época O dia começava a contar A partir das seis da manhã E aquela mulher Vai meio dia Exatamente porque Era a hora Que as pessoas Iam Almoçar Descansar E ela aproveitava Para ir buscar água Com seu cântaro Com a sua Solidão Com seus pensamentos Tristes Pensando Ninguém quer saber De mim Mas uma coisa Ela tinha no coração E ela faz esse relato A Jesus Cristo Que o Messias Estava para chegar E ela estava Esperando ele Era a esperança Dela Qual era a esperança No coração Daquela mulher A esperança No coração dela Era dizendo Todos me rejeitam Todos querem Me ver morta Todos querem Atirar pedra em mim Se possível Me matar Por apedrejamento Mas no dia Que o Messias Chegar Ele vai me compreender E vai me amar E naquele dia Jesus vai lá E nesse diálogo E o que tens Agora não é teu Ela disse Eu vejo Que o Senhor É um profeta Ou seja Antes dela chegar A ter um diálogo Com Jesus Ela disse Como pode Você ser um judeu Me pedir De beber água Eu sou mulher Eu sou mulher Samaritana Ela estava dizendo Existe um distanciamento Muito grande Entre nós Por que que ela Falou isso Por que os judeus Do sul Não se comunicavam Com os samaritanos Por que eles Discriminavam eles Exatamente por causa Dessa mistura De raças Essa palavra Hoje É pra Deus Dizer pra você Que ele Ele não quer saber O que você já fez Ele não quer saber Por quantos caminhos Tortuosos Você andou Mas ele vê Os seus pés feridos Ele vê Sua alma Cansada Ele vê Que as vezes Você faz Perguntas Que nem você mesmo Consegue responder E hoje A resposta dele Pra mim Pra sua vida É Eu te amo E não olho Para o seu passado Estou apenas Vendo o seu presente Que você está aqui Pra ouvir a minha voz E ter esse encontro Comigo Então nós vamos Fazer a leitura No evangelho de João No capítulo De número 4 Vamos fazer a leitura Do encontro De Jesus Cristo Com a mulher samaritana Louvado seja O nome de Jesus Evangelho de João Capítulo 4 Louvado seja Deus Vamos ler A partir do versículo 4 Eu posso ler um versículo A igreja Ela é outro Em voz alta Que é pra gente Ler bem o texto E era ali necessário Passar por São Maria Gabriel Gabriel, para aí Gabriel E estava ali A fonte de Jacó Jesus Pois cansado Do caminho Assentou-se Assim junto Da fonte Era isso Quase a hora Sexta Porque os seus discípulos Tinham ido A cidade Comprar comida Jesus respondeu E disse-lhes Se tu conheceras O dom de Deus E quem é o que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele lhe daria Água viva És tu maior do que Jacó O nosso pai Que nos deu o poço Bebendo ele próprio dele Seus filhos E o seu gado Mas aquele que beber Da água Que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água Que eu lhe der Se fará nele Uma fonte de água A jorrar Para a vida eterna Disse-lhes Jesus Vai Chama teu marido E vem Porque tiveste Cinco maridos E o que agora tens Não é teu marido Isso disseste Com verdade Nossos pais adoraram Neste monte E vós dizeis Que é em Jerusalém O lugar onde se deve adorar Vós adorais o que não sabeis Nós adoramos o que sabemos Porque a salvação vem dos judeus Deus é espírito E importa que os que o adore O adorem em espírito e em verdade Disse-lhes Jesus Eu sou Eu que falo contigo Deixou pois a mulher O seu cântaro E foi a cidade E disse Aqueles homens Saíram pois da cidade E foram ter com ele Amém Amados Particularidades Desse diálogo De Jesus Cristo Primeiro Os discípulos Não estavam presentes Não estavam presentes Por que? Porque eles eram judeus do sul Apesar de andar com Jesus Esse encontro aqui Foi mais ou menos Quando Jesus tinha Os dois anos e meio De ministério Mas eles ainda eram Apegados As tradições judaicas Então se ele Sentasse ali no poço Junto com Jesus E aquela mulher Se aproximasse Eles eram os primeiros A discriminar ela Então Jesus mandou Que todos fossem A cidade comprar comida Porque aquele encontro Era só Jesus e ela Porque tem momento Em nossas vidas Que Deus quer falar Só com você Não importa se você Está dentro de uma igreja Com muitas pessoas Como está aqui hoje Mas ele fala aí No seu coração Só com você E Jesus falou Com aquela mulher E quando eles chegaram Viram que já havia Um diálogo estabelecido E já havia um diálogo De quem se conheciam E o interessante É que aquela mulher Ela vai a cidade Buscar pessoas Para conhecer Jesus Buscar as mesmas pessoas Que queriam apedrejá-la Que falavam mal dela Que tinha um olho Baixo com ela Por causa do seu Histórico de vida Interessante é que Os samaritanos disseram Nós estamos acreditando Porque estamos vendo ele Mas não porque você falou Está aqui na palavra Isso exatamente mostra Que aquela mulher Não tinha credibilidade Nenhuma Ninguém acreditava Nela Mas os samaritanos Mesmo disseram Senhor não vai embora não Fique mais um pouco Conosco E a palavra E a palavra vai dizer Que Jesus Cristo Ficou dois dias Em Samaria Aquela mulher pecadora Aos olhos de muito Mudou a agenda De Deus Mudou a agenda De Jesus Cristo Com certeza Não estava planejado Por Deus Jesus ficar dois dias Em Samaria Mas Jesus ficou A Bíblia não narra Porque não pode Narrar tudo Mas Jesus Provavelmente Ficou na casa dela Como ficou Na casa de Mateus De Levi Na casa de Zaqueu Na casa de Madalena Em Betânia Na casa dos pecadores Hoje A palavra de Deus Para a sua vida É que Jesus Não discrimina ninguém Ninguém irmãos A palavra de Deus Diz no livro Do profeta Isaías No capítulo 1 No versículo 18 Ainda que teus pecados Sejam vermelhos Como escarlate Os tornarei branco Como a lã Ainda que sejam vermelhos Como carmezim Os tornarei branco Como a neve E no versículo 19 Ele diz Se você ouviu O que eu tenho a te dizer Você vai comer O melhor dessa terra A promessa de Deus Para aqueles Que querem ser salvos É coisa linda Em nosso ministério Nós temos visto Muitas pessoas Sentirem-se Não dignas Do amor de Deus Pessoas que até Estão congregando Em algumas igrejas Que as colocam Lá no banquinho E que pelas suas pregações Dizem para elas Que elas não merecem O amor de Deus Que elas não podem Batizar Que elas não podem Tomar santa ceia Que não podem Fazer parte Do ciclo de oração Que não podem Fazer parte Do coral Por algumas razões E dentre essas razões São mulheres Que tentaram Ser felizes E tiveram Um, dois, três casamentos Algumas até Que já bateram O recorde Até da mulher Samaritana Sabe por quê? Porque ninguém Viu A humilhação Que essa mulher Passou Só Jesus Viu Só Jesus Viu Só Jesus Sabia o que estava No coração Da mulher Samaritana Como ele sabe O que está No meu E no teu coração Ninguém Compreende A tua dor Ninguém Compreende A tua solidão Às vezes Mesmo cercado Até no meio Da família Sentindo-se só Desprezado Não tendo O seu valor Reconhecido Mas a palavra De Deus Vem dizer Para nós Hoje Que ele Nos dá O valor Que merecemos E muito mais Do que esse valor Porque ele nos Deu Jesus Cristo Para morrer Por nós E para ser O nosso salvador Hoje você Veio aqui Para ser chamado De amor Amor de Deus Filho e filha Amada por Deus Você veio aqui Hoje Para ouvir Essa declaração De amor De Jesus Cristo Para a sua vida Para Jesus Dizer para você Igreja Eu te amo Independente Do que você Tenha feito Eu te amo E quero te salvar Era necessário Jesus Passar em Samaria A partir Daquele dia A Bíblia Não narra Mas eu imagino Que a vida Daquela mulher Mudou muito A casa Daquela mulher Que era chamada Casa de prostituição Casa da dútera Casa da prostituta Casa amaldiçoada Depois que Jesus Passou dois dias ali Eu não tenho dúvida Nenhuma em afirmar Contextualizando O que está na Bíblia Que a casa Daquela mulher Passou a ser chamada Casa dos milagres Porque aonde Jesus chegava Ele operava Milagres e maravilhas E as pessoas Iam até a casa Daquela mulher Para serem curadas Por Jesus Assim como Foi em Betânia Na casa de Marta Maria e Lázaro Hoje Se você abrir Se você abrir Eu vou entrar Olha como ele é educado Hoje ele está Na porta Do nosso coração Batendo e pedindo Para entrar Batendo e querendo Fazer morada Batendo e querendo Transformar Eu não estou Eu não estou aqui Eu não estou aqui Para pregar Para você Que você vai ter Uma vida Sem problemas Não Agora se você Aceitar Jesus Você vai ter Uma vida Com aquele Que resolve Os problemas Com aquele Que tem solução Para os problemas Com aquele Que cura E faz maravilha Na vida De qualquer um De nós Vai ter problemas Vai Até porque O crente Não tem como Viver uma vida Sem que as pessoas Vejam Deus Na vida dele Se não for ele Enfrentando lutas Irmãos É a única maneira Das pessoas Ver Deus Na nossa vida É nas lutas É nas dificuldades As pessoas Veem Deus Mais na minha vida Pelas lutas Que eu enfrentei Do que se eu Tivesse uma vida Só de bonança Jesus Ele quer Participar Das nossas vidas E essa palavra Hoje tão simples Simples Como aquela visita Que ele fez Aquela mulher Naquele diálogo Tão simples Mas tão profundo A mulher disse Vocês dizem Que pra adorar Tem que ser Só em Jerusalém Ela estava se referindo Que eles Os samaritanos Adoravam No monte Jerezinho O monte Das doze bênçãos E Jesus Jesus disse Haverá o tempo Em que vocês Não vão adorar Nem Jerusalém E nem Em lugar nenhum Porque Deus Está à procura Dos adoradores Que o adoram Espírito Em verdade E aqui Estamos Estamos nós Adoradores Que adoram Espírito Em verdade Não em Jerusalém Não no monte E Jerusalém Mas aonde Adoramos Ele Dentro de nós Porque o Espírito Santo Habita em nós Ele nos Transformou Em templo E morado No seu Santo Espírito Eu queria saber Se tem alguém Aqui que não é Crente ainda Ou se é Crente Está afastado Está distante Da igreja Se afastou De alguma Denominação Por decepção Eu queria Convidar você Para fazer hoje Uma nova aliança Com Jesus Cristo Não é uma aliança Com o homem Nem com a pão Da vida É com Jesus Jesus Hoje Quer fazer Uma aliança Com você Ele quer mudar A sua vida Como mudou A vida Da samaritana De uma coisa Você pode ter Plena absoluta Certeza Ninguém Caminha com Jesus Cristo Para ser derrotado Todos Que caminham Jesus Cristo Com Jesus É para serem Vitoriosos Porque nós Somos mais Do que Vencedores Em Cristo Jesus Tem alguém Aqui Que está Afastado Da igreja Que quer Fazer uma aliança Se você Não quiser Vim aqui Na frente Não precisa Você pode Ficar onde Você está Vamos orar Daqui mesmo Se tiver Alguém Levante Só a sua Mão Assim Já tem Uma pessoa Ali Para fazer Aliança Com Jesus Cadê A próxima Pessoa Cadê A segunda Pessoa Para Jesus Cadê A segunda Pessoa Para Jesus Cadê A pessoa Que hoje Quer fazer Uma aliança Com Deus Levante A sua Mão Onde Você Está Não Tenha Vergonha Esse Encontro Foi marcado Por Deus E tem Situações Na sua Vida Que só Jesus Pode Resolver Aquela Samaritana Ela estava Enfrentando Problemas Na vida Dela Que só Jesus Podia Resolver Você Que está Na live No Brasil E no mundo Quem quer Quem quer Hoje Coloque Eu quero Eu quero Jesus Quem quer Jesus Aqui Hoje Nós estamos Oferecendo A você A oportunidade De caminhar Com Cristo Só uma Irmãzinha Ali Nós vamos Orar Daqui Não vamos Chamar Ninguém Aqui Para cima Eu já Vi gente Na igreja Pastor Não fui Porque eu Tenho Vergonha Tem Problema Você Não precisa Vim Aqui De onde Você Está O importante É que O seu Nome Vai Estar Escrito No livro Da vida No livro Dos salvos É lá Que seu Nome Pode estar Se Jesus Voltar Hoje A noite Você Já Estará Na caravana Do arrebatamento Só de você Levantar Sua mão E dizer Eu quero Jesus Você Que está Nos acompanhando Pela internet Você Que está Afastado De Deus Volte Para Jesus Cristo Hoje Essa Pode ser A oportunidade Que Deus Está Te dando Hoje É dia De salvação Hoje É dia De encontro Com Deus Hoje É dia De você Dizer Para Deus Senhor Eu quero Que o Senhor Tome conta Da minha vida Porque nós Não conseguimos Gerir a nossa vida Nós não conseguimos Administrar a nossa vida Quando a gente Arruma de um lado Estraga do outro Mas hoje Deus está dizendo Deixa eu Tomar de conta Da sua vida Entrega Teus caminhos Ao Senhor Confia nele E tudo Ele fará Quem é pão da vida Levante a mão Assim Só os que são pão da vida Amém A maioria esmagadora Tem alguém na live Para Jesus Tem pessoas Que estão nos acompanhando Também pelo aplicativo Pessoas Que estão nos acompanhando Pela Tem três vidas Para Jesus Está colocando Maria Paixão A Rosenilda Queiroz Botou Eu Quero Jesus A Vitória Botou Eu Quero Jesus Glória a Deus Pode colocar aí Nos comentários Eu Quero Jesus Já tem sete vidas Para Jesus Aqui na live Sete vidas Para Jesus Glorificado Seja o nome de Jesus Igreja Vamos ficar de pé Ivani Silva Botou Eu Eu Quero Jesus Glória ao nome do Senhor Quem mais aqui quer Levante a mãozinha Para receber a oração Aleluia Louvado seja o nome De Jesus Cristo O Henrique botou Eu Quero Jesus Várias pessoas Estão colocando Silvana Gonçalves Estão perdendo a conta Várias pessoas Cristina Alves Eu Quero Jesus Olha quantas almas Aceitando Jesus Nós queremos chamar Antony Noai Augustinho O Naelson E a Cristiane Venham pra cá E vão se apresentar Como Pão da Vida Várias pessoas Escrevendo Val Pela vida Eu Quero Jesus Val Continua dizendo Eu Quero Jesus Verá Lúcia Almeida Eu Quero Jesus Irmão Já perdemos a conta Ações de Inácio Nossa moderadora De São Paulo Colocou já São Pastor 16 almas Pra Jesus Na hora 16 almas Pra Jesus Mas que o ar Que o ar que eu respiro Preciso De Ti O irmão Marcelo E a irmã Carla Estão aqui Queriam se apresentar Hoje Marcelo e Carla Estão aqui Venham pra cá Venham Olha só Continua dizendo Eu Quero Jesus Igreja Mata um palmas Pra Jesus Cristo Continua dizendo A Claudineia Marbosa Eu Quero Jesus Já passa de 20 pessoas Diz-se Sonho Inácio Aceitando Jesus Cristo Tua misericórdia Sem fim A Josi Leite Está dizendo Eu Quero Jesus Como o Pai Olha que coisa linda Mais de 20 vidas Pra Jesus Assim Tu me amas Louvado seja o nome do Senhor Afasta as minhas Transgressões Eu Quero Orar por essas vidas As pessoas ainda estão dizendo Eu Quero Jesus Eu Quero Jesus Muitas pessoas na live Dizendo Eu Quero Algumas estão se reconciliando A gente pode ver Pelos olhos da fé Lágrimas Choro De alegria E está voltando Para Jesus Cristo Mulheres que estão dizendo Essa Samaritana Sou Eu Pastor Sou Eu Essa Samaritana E Jesus Hoje Veio encontrar-se Comigo Aceita Jesus Cristo Sandra Bessa Eu Quero Jesus Meu Deus Vinte e quatro vidas Acho que perderam a conta Já Não tem mais como contar Não Soraya Amanda Eu aceito Jesus Amém Jesus Depois Nós vamos orar pelo Anto Noar Agostinho Na Elso Cristiane Maria da Paz Aniversariante do dia Hoje Cadê a Maria da Paz Levanta a mão Maria da Paz Quer Jesus Traga ela Luciana Vem com ela pra cá Vem receber oração Quer vir não Não quiser vir Pode ficar aí Tem ela e a outra irmã Que aceitaram Jesus Não tem problema Se quiser vir Receber oração Aqui vem Duas almas Duas almas pra Jesus Tem mais aí Você não Não fique preso Onde você está Não Vem aceitar Jesus Vem aceitar Jesus Aqui já está quase Trinta pessoas Aceitando Jesus Daniela Almeida Colocou Pastor Já são mais de Vinte e seis pessoas Aceitando Jesus Preciso de ti Senhor Igreja Que eles nunca encontrem Nessa igreja Seu Motivos para se decepcionarem Que eles estejam Junto conosco Pai Vivendo o primeiro amor A igreja recebe Os irmãos E as irmãs Que estão se apresentando Com muito amor Deus Porque nós sabemos Que foi o Senhor Que os trouxe até aqui Por isso nós agradecemos Pai No nome de Jesus Cristo Amém A igreja Diga Pai do Senhor Irmão Sejam bem vindos Sejam bem vindos Olha Prazer ter vocês Viu Deus abençoe Você é o que? Você é alguma coisa Declarecida? Quando é? É Parece Você é a sobrinha dela Sua filha Que bom Seja bem vindo Viu Deus abençoe Qual foi a irmã Que aceitou Jesus? Foi ela? Olha que benção Então deixa eu orar Por você Como é seu nome? Flávia Irmã Carla Seja bem vinda Viu Com a sua família Deus abençoe vocês Pastor Irmão Marcelo Deus abençoe Vamos orar por ela E agora E vamos orar Por todos que aceitaram Jesus Aqui na live Pai Aqui está tua filha Aqui em teu púlpito Representando Deus Todos que aceitaram o Senhor Todos que estão voltando Pai querido Deus amado Para os teus braços Pai querido Nós podemos ver Pelos olhos da fé O nome de todos Os irmãos e irmãs Escritos no livro Dos salvos E nós pedimos em nome de Jesus Que o seu dê a eles e a elas O prazer A alegria De viver o primeiro amor Que eles possam Deus sentir A todos os momentos A tua presença A tua direção É o que pedimos Pai E agradecemos Por essas vidas Em nome de Jesus A igreja diz amém Pai do Senhor Irmã Deus abençoe Eita glória Vamos orar Tem avisos O pastor Elison Está lembrando Que hoje tem cantina Aí fora Com açaí Panqueca É Para ajudar a mocidade Né Ajudar os departamentos Da igreja Tem Açaí Panqueca E é bem feito Viu E bolo também Tem bolo também Agora bolo é comigo mesmo Agora falou Minha linguagem Senhor cadê Romero Deixa eu ver O superintendente Da mesa santa Ele está ali Ainda bem que ele está rindo É um sorriso desse É uma permissão Para comer bolo Só não pode uma coca zero Né Não permissão não Rapaz Você está querendo Que eu vire um faqui Quem vai participar Do encontro de família No sábado Às quatro da tarde Dê o seu nome ali Só para escrever Irmãos Eu vou dizer Ele não quer que eu diga não Eu vou dizer É porque às vezes Às vezes O seu nome É para poder ver A quantidade de lembrancinha Que vai fazer Pronto Falei Vamos ver para cá Vamos orar É Igreja Igreja Nós queremos Tenda a mão Senhor Queremos abençoar vocês Eu quero dizer Pai Santo Deus Amado Deus Querido Pai eu quero Que cada um Que veio aqui Cada irmão Cada irmã Cada criança Cada jovem Cada adulto Sai daqui Debaixo da tua bênção Senhor E não é uma bênção Senhor Dada pelo homem É por ti Eu quero aqui Ministrar esta bênção Debaixo da tua palavra A tua palavra Diz Deus Que todas as famílias Serão abençoadas Por causa de Abraão O Senhor disse Todas as famílias Da terra Serão abençoadas Por causa de você Abraão Eu quero aqui Deus Abençoar a todos Que estão aqui Que estão nos assistindo Pela internet Com a bênção Patriarcal Dos patriarcas Abraão Isaac Jacó Quero pedir Deus Uma semana Cheia Senhor De realizações De curas De milagres De portas abertas Deus Eu peço Que cada um Que veio aqui Te adorar Que está adorando Pela internet Receba essa bênção Receba milagres E maravilhas Em suas vidas Hoje e sempre Deus E leva de volta Nossas casas Guardados E protegidos Pelos teus anjos É o que nós pedimos Meu paizinho No nome de Jesus Cristo A igreja vai levantar A mãozinha E eu vou dizer Que a graça Do Senhor Jesus O poder Do nosso Pai Jeová As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre Esta igreja Hoje e sempre E os salvos Em Cristo Diz amém Palmas para Jesus Igreja Deus abençoe Obrigado Por ter vindo Adorar conosco Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém Os casais que não participaram Do encontro de casais Vai receber a lembrancia Da pastora Nayara Viu? Aí fora Inscreva-se Para participar Neste momento com os casais No sábado Onde está E aí Togando Onde está Onde está E aí